Bom, e hoje para comentar as notícias, neste sábado, nosso comentarista Paulo Pouzonoff. Pouzonoff, seja bem-vindo. Você achou correta a atitude do presidente Jair Bolsonaro em não depor? Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Eu gostei, sim, da atitude do presidente, apesar de eu acreditar que o presidente, ao longo dessa semana, deva ceder aos desejos mais totalitários de Alexandre de Moraes, o presidente que vem nessa toada. Ele que não quer esticar a corda, não quer começar o ano com uma queda de braço com um dos poderes. E ele que também já se mostrou disposto, até como o ministro Alexandre de Moraes disse na sua decisão, já se mostrou disposto em outras ocasiões a depor na Polícia Federal. Assim, é uma questão um pouco contraditória, porque quando ele se dispõe a prestar depoimento, ele se mostra ali realmente aberto, se mostra que não tem nada a esconder. Por outro lado, quando ele cede a esse tipo de pressão, ele acaba revelando quem é que manda de verdade nesse país, que é, infelizmente, o STF. É uma demonstração aí de força do ministro Alexandre de Moraes. Os argumentos são risíveis. A perda de prazo, mesmo essa mudança de postura, desde quando isso é um argumento para se exigir que um presidente da República preste depoimento na Polícia Federal, que é, de fato, algo constrangedor. Mas, Kalina, eu não posso deixar de falar aqui que o escandaloso mesmo nessa história nem é a convocação do presidente. O escandaloso nessa história é uma investigação envolvendo o sistema eleitoral brasileiro ter permanecido em sigilo durante tanto tempo. O TSE, o STF, insistindo na ideia de que as urnas, o sistema eleitoral todo, é absolutamente inviolável, é absolutamente seguro, sabe? Não tem nenhuma brecha, 100% de confiança eles têm nesse... E, de repente, surgiu todo um movimento que questiona essa transparência, essa segurança toda. Afinal, a gente está falando de tecnologia, né? E não existe tecnologia 100% segura. E, de repente, aí nessa inversão de valores que a gente vive no Brasil hoje, o presidente está sendo coagido, na verdade, por revelar esse caso. E o caso em si é que é o escândalo, é a invasão de um hacker ao sistema eleitoral brasileiro. Ô, Paulo, mas independente de todo o mérito da questão, que se questione toda essa questão, foi uma decisão da justiça de que ele deveria ter comparecido. Há muita crítica que o presidente vem recebendo, inclusive alguns juristas dizem que ele pode ter cometido algum tipo de crime de responsabilidade. Como se rebater isso? É, ele poderia muito bem ir lá na PF e ficar em silêncio. Aí, imagine as manchetes, né? O presidente Jair Bolsonaro foi lá depor na PF e ficou em silêncio porque ele não quer se incriminar. Então, é uma situação muito delicada aí do presidente Jair Bolsonaro. Ele se consultou com vários advogados antes de tomar essa decisão. Então, eu também não sei, Tiago, o que ele teria a acrescentar nesse sentido. Afinal de contas, a live está lá para quem quiser rever, assistir. Realmente, a gente teve acesso, graças à live, a esse processo todo envolvendo esse hacker que passou um tempo no sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que o problema é que o presidente nem deveria estar sendo investigado por isso, por esse vazamento de dados, já que o problema maior, o problema de fundo, a grande questão neste caso é a invasão ao sistema eleitoral brasileiro. Isso é a transparência que o TSE tem que dar a esse caso. Isso aí envolve o STF que adora falar, que está defendendo a democracia. Isso envolve a segurança da nossa democracia, o voto, né? Que é aquele momento em que o cidadão acha, acredita que a sua opinião é realmente válida, que ele tenha algum tipo de controle sobre como o Brasil vai ser gerido. Então, esse é o pano de fundo e a gente vai ficar aqui no final das contas por conta dessas decisões todas autoritárias do ministro Alexandre de Moraes discutindo se o presidente deve ou não.